É, boa noite meus amigos, mais um papo aqui, depois um papo tão bom, bom, quem segue o canal, seja o YouTube, tem na Twitch também, viu Michel, o pessoal mais nos games, a gente tem seguida, às vezes tem chegado um pessoal mais jovem, às vezes eu coloco também no Spotify pra gente bater um papo, o pessoal ouvir, pra quem não, enfim, não tá vendo, vendo a imagem, mas como é um bate-papo também, via áudio, rola bem, e aí, poxa, eu falava ontem pro meu convidado, enfim, o Álvaro Miguez, ex-Atlético Acreana, que essa sessão do meu canal de YouTube, ele surge de uma impotência, uma indignação de ver gente muito boa aqui, que consegue resultado incrível, e que pra mim, poxa, fazia muito sentido estar jogando fora ou num clube maior aqui, e que nem eu falei, poxa, eu sou Ponte Preta, escrevi sobre Ponte Preta, mas sou Chavante também, falo abertamente, se você olhar meu perfil lá, tem minha camisa de foto com camisa do Chavante, meu último jogo até foi do Chavante, não foi nem na Macaca, seguindo pelo interior de São Paulo, e é o paulista que torce, é o japonês perdido lá na torcida, da Chassan, da torcida do Chavante, e poxa, eu gostando de futebol gaúcho, sei que é Michel, eu vi muito Michel, até falei pra você fora do ar, pra mim isso é um basdoste, cara, tipo, o cara forte, que sabe ficar na área, tá sempre atento, tipo, não tem um tipo de gol específico, tem aquela oportunidade, pá, faz o gol, e poxa, duas vezes artilheiro, como é que eu não te vi no exterior até agora, Michel? Ou aqui, num time grande aqui de São Paulo, tipo, é teu estilo de jogo, são as ocasiões de carreira, o que que é? Então, Jorge, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, agradecer também quem tá assistindo, né? Cara, na verdade, eu não sei explicar, cara, assim, hoje, os meus números, hoje, em três anos, eu tenho 111 jogos, tenho 40 gols, meio por cima, assim, a cada seis dias, eu faço um gol, assim, na numerologia, né? É, eu já tive algumas propostas, assim, agora pra sair, só que com essa pandemia, Jorge, eu acabei optando agora, esse momento, por um clube sólido financeiramente, onde eu tô assim, um clube que paga um dia, mas a questão de eu não ter saído, ou não ter ido pra uma equipe grande, cara, eu não sei explicar o motivo, o porquê, tenho muitos contatos, cara, até hoje, eu converso com o gerente do Curitiba, lá, que me levou em 2002, como nós estávamos conversando, converso com o gerente de Goiás, só que, cara, eu não sei explicar, não sei se eu não tô naquele roteiro, mas, enquanto eu não chego lá, eu sigo fazendo meus gols, intermediadamente, aqui, pelos equipes pequenos. E aí, bom, você tá tomando mate aí, tradicional, daqui, aqui em São Paulo, só quem é do Rio Grande, acaba tomando, mas você não tá no Rio Grande, né? De onde você tá falando? Eu tô, concordo, Santa Catarina, mas é do ladinho, né? É 60 quilômetros de Erechim, é quase que uma cidade gaúcha, que é o povo catarinense, né, que adota muito as nossas tradições lá do Sul. É o extremo-oeste catarinense, né? Isso, isso. E aí, bom, não é a primeira vez que você passa aí até, eu tava até falando com a assessoria do Neto Volpe, eu falei, caramba, esse Concórdia montou um time interessante, cara, eu quero falar com o Neto Volpe também, eu falei, poxa, o cara é um ícone aí na Colômbia, do mundo, e no Brasil não conhece ele também, o cara é um puta goleiro, eu falei, caramba, que time é esse do Concórdia? E eu até falei, caramba, e ainda tá o Michel, preciso falar com o Michel, deixei teu saco, né? Já estamos, mas não é a tua primeira passagem, é um time sólido, me fala aí da cidade do clube, teu histórico aí também. Cara, a cidade, assim, ó, é uma cidade que tem em torno aí de 70 mil habitantes, eu acho, então não tô enganado, pra quem tem família, assim, é muito boa, em termos de estudo, de estrutura pra se morar, o clube não é um clube com uma grande estrutura, se eu quiser falar que o clube tem uma grande estrutura, eu vou estar aqui no time, mas ele te dá totais condições pra tu fazer um trabalho, entendeu? E principalmente que eu acho que, diante de tudo isso que a gente tá vivendo aí, é um clube que paga em dia, e pra nós que jogamos em times médios e pequenos, é muito interessante essa questão do salário em dia. Então, eu acredito que o Neto também, pela história que ele tem, ele deve ter pesquisado sobre o clube, deve ter vindo também por causa dessas questões, entendeu? Moradia boa, alimentação boa, salário em dia, então, é tudo que a gente precisa, assim, é o básico do básico que a gente precisa pra fazer uma boa temporada, entendeu? É, tipo, o que eu falo pra todo mundo, você tá com a cabeça e o coração tranquilo, o jogo rola, né? Dura quando você não consegue nem... Você entra em campo preocupado, tipo, você é obrigado a entrar em campo, mas você não consegue parar de pensar nos problemas fora dele, né? Então, é... E aí você fala, é o básico, só que o básico põe pouquíssima gente no futebol brasileiro, né? Que é um absurdo, né? Mas, enfim, é... Então, então, Jorge, cara, quando eu estive no Curitiba lá, cara, o que eu mais me indignei é meninos de 22, 19, reclamando da estrutura do Curitiba, cara. A estrutura do Curitiba é um negócio surreal, assim, tem tudo que tu necessita e muito mais, entendeu? Que dão totais... Na verdade, se trata como um artista, entendeu? E eu via gente reclamando. Então, a partir dessa experiência que eu tive, eu coloquei em... Coloquei algo na minha cabeça que eu iria fazer dos clubes que eu passasse, o meu clube de Série A, independente da condição. O que eu tive lá, eu vi e a realidade nossa é totalmente diferente. É totalmente diferente, entendeu? Então, tu tem o básico, que nem eu falei aqui. O básico tu consegue fazer grandes feitos, entendeu? Bom, é. Até o que você ia provar viva disso, né? E aí, acho que talvez o pessoal do Curitiba reclamava que você andando algumas quadras pro lado chegava no Atlético, que virou referência nacional, talvez até continental, né? Por isso que talvez a reclamação, mas é um pouco de barriga cheia, né? Que nem você viu, né? Então, é... Não, é. Não tem como tu reclamar Curitiba, Atlético, São Paulo, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, essas coisas são coisas de outro mundo, entendeu? Tem aparelhos ali que só não faz fazer gol, mano. Nesse canal aqui, por exemplo, eu entrevistei, que nem falei, originalmente ele começou entrevistando gente fora e, poxa, falei com gente que surgiu da base de São Paulo e tal na Europa, eles falam e falam que quando mostra pros europeus, o cara fica um bobo, porque a estrutura é muito maior de muitos times europeus, quase todos os times europeus. Então, é... Tem clube que tem realmente uma estrutura e o atleta acaba tendo uma condição, não só financeira, mas estrutural, muito melhor. Mas aí eu te faço a pergunta, eu tô fazendo uma conversa muito direcionada, mas de repente quem for ver o vídeo depois, ou até quem tá acompanhando não te conhece. De onde surge o Michel? Conta um pouco só de cronologia da tua carreira, até porque eu já cheguei pincelando itens, assim. Então, vamos começar a partir do começo, cara. Eu sou... Eu sou de uma família militar, meu pai é um sargento da Brigada Militar do Rio Grande do Sul aposentado, então eu fui criado dentro de uma linha militar, onde o sonho do meu pai era que eu fosse, que eu seguisse a carreira dele, né? Só que eu sempre, desde pequeno, desde a idade do meu filho com seis anos, eu sempre sonhei em jogar bola, eu sempre quis jogar bola. Eu acordava chutando e dormia chutando. E aí eu não tive oportunidade, porque a gente não tinha contato naquela época e naquela época não se tinha uma condição boa pra te colocar numa escolinha, passar, essas coisas. Que lugar, Rio Grande? Eu comecei a jogar futebol. São Gabriel, Rio Grande do Sul. Longe, né, cara? Longe. De Porto Alegre, dá 320 quilômetros. Sim, é. É do ladinho, é um público. E aí, é... Daí, cara, eu comecei a jogar amador lá na minha cidade e trabalhava no mercado. Eu era empacotador do mercado e jogava amador lá. E eu tava me destacando no amador, o presidente do São Gabriel, o Oscar, o Roque Oscar Hermos, presidente, muito meu amigo, que me ajudou bastante no início da minha carreira. Ele, através do assessor dele, na época ele era vereador, mandou uma mensagem pra mim que eu não queria fazer um teste no São Gabriel. Diz com que idade? E eu fui fazer esse teste, com 17 anos. Meu primeiro contrato profissional já... Você não é de base, que nem a galera. Que legal, cara. Não, não tenho base nenhuma, cara. E aí, eu fui fazer esse teste, cara. E justamente nesse dia era um coletivo e eu, lógico, fui pro time de baixo. Nós ganhamos o coletivo 3x2. Eu acabei fazendo dois gols. E aí, o presidente disse, não, fica mais uma semana aí, nós vamos te avaliar. O treinador também, na época, pediu pra mim ficar. Aí eu fiquei mais essa semana e acabei assinando o meu primeiro contrato profissional. E aí, do São Gabriel, do São Gabriel, aí eu joguei aquela segunda divisão no Campeonato Gaúcho. E aí, depois, no outro ano, joguei novamente a segunda divisão pelo Pelotas, onde a gente subiu o Pelotas pra primeira divisão. Só que eu, com 17, 18 anos, eu acabava que só entrava nos jogos, não tinha muita oportunidade, porque muita vontade eu tinha, muita transpiração, só que faltava a base técnica, faltava aquilo que hoje é ensinado, sub-17, sub-20, transição. Eu não tive isso. E aí, eu tive que aprender na marra. Eu aprendi muito em 2009, quando eu tive do lado ali alguns artilheiros aqui do Campeonato Gaúcho e eu acabei observando a maneira como eles faziam e acabei colocando em prática. Em 2009, acabou o golchão, a gente subiu, eu fui pra Aracaju, pro Confiança, em Sergipe. Aí, lá sim. Lá eu comecei a ter um destaque, de 19 pra 20 anos, onde eu fui artilheiro do Campeonato Sergipano pela primeira vez. Aí, começou a aparecer algumas situações, empresário, esse tipo de coisa quando um menino começa a fazer gol. E aí, dali, eu comecei a rodar. América, São José do Rio Preto, Luverdense, depois eu fui pro Juventude, onde eu fiquei quase dois anos no Juventude. Fomos campeão da Copunha, fiz, acho que, oito ou nove gols ali no Juventude. Do Juventude, eu fui pro Guarani de Copunha. Aí, no Guarani, eu tive dificuldades financeiras lá, que acabaram atrapalhando. E aí, vim pro Concórdia. Aí, o Concórdia me abriu as portas, né? Fiz uma segunda divisão muito boa. Fui pra Patos de Minas, jogar o Mineiro. Voltei pro São Gabriel, jogar a terceira divisão. O São Gabriel tinha caído. Subimos do São Gabriel, fiz 14 gols na terceira divisão. Voltei pro Concórdia, na segunda divisão. Fiz dez gols, aí que começa a minha história a mudar, mudar de chave. Porque aí, no Concórdia, quando eu fui artilheiro da segunda divisão, eu fui pro Passo Fundo, em 2015. No Passo Fundo, em 2015, eu fui a primeira vez artilheiro do Campeonato Gaúcho. Aí, a partir daí, eu comecei a criar um pouquinho de casca, a amadurecer um pouco mais, a ser visto um pouco mais como um cara perigoso, como um centroavante que tinha que estar marcado. E aí, a partir daí, eu comecei a ter algum reconhecimento aqui no Sul, principalmente. E aí, graças a Deus, depois dessa artilharia do Campeonato Gaúcho, eu não fiquei mais naquele período de três, quatro meses desempregado. Aí, do Passo Fundo, eu fui pro Curitiba. Curitiba, eu joguei o início da Série B pelo Tupim, em Minas Gerais, também fiz o Mineiro. Fui pro ABC, naquele ano. Subimos o ABC pra Série B. Do ABC, eu vim pro Ipiranga, direitinho. Nesse ano no Ipiranga, eu gosto de contar, foi o ano mais difícil. O ano mais difícil da minha carreira, porque eu fiz dois gols no ano. Nada tava dando certo pra mim, apesar de muita vontade, muita transpiração. Aí, olha como é que é as coisas, Jorge? Todo mundo, eu tinha 27 anos na época, 28 anos. Ah, já deu pro Michel, foi sorte e tal. Sabe como é que é o povo falador, né? E aí, o São Luís de Enjuim, em 2018, não, vou trazer ele pra cá, o Paulo Henrique Marques tinha visto os meus jogos, vou trazer ele pra cá. E aí, eu vim pro São Luís e fui novamente artilheiro do Campeonato Gaúcho. Aí, daí, dali, eu fui pro Brasil de Pelotas, fiquei um ano. Agora, falando do Brasil de Pelotas, fiz 10 gols no Brasil, é um clube que, cara, eu tenho uma paixão muito grande pelo aquele clube, pela aquela torcida, porque o que eu vivi no Brasil, não vivi em outro clube, porque é um clube que, é uma cidade, principalmente, a cidade de Pelotas, ela respira futebol. Então, quando, agora, citar um exemplo, como nós, quando nós fomos jogar o clássico Brapel, que eu até fiz o gol, é o, onde deu a nossa vitória, onde o Brasil se manteve na, 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 na série A do Galchão. Cara, o clássico Brapel é, eu nunca joguei em Drenal, né, mas, pra mim, foi um dos jogos mais emocionantes, mais tensos que eu tive na carreira até agora. Depois do, 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 do Chavante, eu fui pro Caxias, aí fiz a série B, fiz mais 10 gols no Caxias, 10 gols no Caxias, do Caxias, eu voltei pro São Luís em 2019, onde eu fui quase pela terceira vez artilheiro do Campeonato Gaúcho, com cinco gols, que eu vi pro Diego Sousa. Que fez mais jogo também, né? São Luís em 2019. Ah, foi pra final, foi campeão, tem tudo isso, né? Grêmio, Maico, tem toda essa sucessão, esses caras por trás aí, deixando o cara na cara do gol, mas a gente também sabe que é um baita do centroavante, né? Tanto é que tem aí que é 36, 37 anos e tá com os números melhor que meninos de 22, 23, um time grande, entendeu? E do São Luís, eu fui pro Criciúma. Não, Criciúma, escutei a SLC, fiz cinco gols, apareceu algumas situações, é, Manaus, é, cara, não vou falar, apareceu o São Bento aí em São Paulo, é, mas devido a uma má fama que o São Bento tem em questão financeira, eu não quis ir, entendeu? Não, não, o São Bento afundou, né? É, eu não tô dizendo que o São Bento, é, não tô querendo julgar e acusar, mas a gente sabe que no futebol a gente tem que buscar informações, né? Então foi me passada algumas informações, então, aí eu optei por vir, por vir, por concorde, por causa daquilo que nós falamos, um clube sólido financeiramente, que dá as condições básicas que a gente pode fazer um bom trabalho, e tô aqui agora buscando novamente aí fazer gols e, quem sabe, pegar um segundo semestre, uma Série B, ou até uma Série A, né? Eu tava falando que você era o Basdost brasileiro, mas você é o Sandro Sotilho dos tempos modernos, né, cara? Que, pô, não sabia essa história toda, cara. Bom, vamos lá, e vamos falar sobre o São Bento, o São Bento tá se recuperando, subiu pra Série A um paulista, subiu até com um cara que eu quero falar também, que é o Jamie, outro cara que faz gol a rodo também, e hoje tá no Tocantinópolis, quero trocar uma ideia com ele. Então, as coisas vão indo, né, mas pra mim, olhava assim, caramba, será que é o estilo do jogo do Michel? Eu gosto de comprar futebol no mundo todo, eu vejo, por exemplo, o Damião. O Damião estourou, aí a mídia cai em cima dele, do jogo dele, às vezes o jogo não saía, foi pra outros clubes, também não vai, agora ele tá no Japão, um time que entende o jogo dele, ele nem precisa jogar o jogo inteiro, muitas vezes ele sai do banco, ele só joga a parte do jogo, faz gol a rodo, o time ganha tudo, sabe trabalhar com ele. Seu estilo você acha muito peculiar ou não? Tudo bem, seu estilo é botar a bola no gol, cara. Cara, basicamente a minha história, cara, é parecida com a do Damião, entendeu? Damião, pra quem não sabe, ele também saiu de um clube aqui de Santa Catarina, né, e foi trilhando, ele passou pro base ainda, né, teve na base do Inter lá, eu não passei, mas é quase que igual, e o estilo de jogo nosso é bem parecido, bem próximo, entendeu? Sim, por isso até que eu mencionei, você é um tanque, né, cara, você vai pra cima. Perdão, te curtei. Lógico que hoje ele tá rico, né, mas eu me considero melhor que ele. Então vamos te levar pro Japão pra fazer uma comparação, encher o saco da galera. Oh, Deus, abençoe, me lembra lá, fazer uma dupla, eu e ele lá, Deus, dois tantos. Não, mas tem que ser outro time, né, pra testar, porque senão não dá pra valhar. Pois é, pois é, pois é, o Damião tá lá, eu tenho um parceiro meu que também jogou comigo no Juventude, o Cristiano, que tá lá, tá lá no Japão, não tinha amarelo lá, não, não é o Palazá, o Palazá, que é o que tá o... Ué, ele tá no Cachiva Reisol? Cachiva Reisol, isso aí, o Cristiano. E a do Nelsinho, né? Já tá lá. Isso, 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 esse mesmo. Eu gosto de futebol, eu gosto de tudo, cara. Eu vi a TV Compa, eu vi o Gaúcho aí na segunda, tudo, eu vi a tudo, cara. É, então, porque eu falo, cara... Tu falou do Sandro Sotili, cara, tu falou do Sandro Sotili, em 2009, o Sandro Sotili era o centroavante do Pelotas, e eu tava lá. Eu aprendi muitas coisas com ele, Thiago Duarte, Dauri, o cara aí que... Caramba, Dauri ainda, cara? Uhum. É, o Pelotas apostou nos caras com rodagem, hein? Quando sabia, você não sabia não. É, e subimos aquele ano, com muita pressão e subimos. É, o Lobo... Eu, como não sou de origem do clube, eu não sinto rivalidade, mas quem é de lá é uma rivalidade pesada, né? Então, é... Pá, pesadíssima rivalidade lá. É... É tempo. E eu quero ainda ir no Burapel, no Estádio Novo aí, se a pandemia deixar. Vai ser bem legal aí. É, eu acredito que esse ano ainda a gente não vai ter torcida mais, por ano que vem, se Deus quiser. E tudo desse tempo, porque a gente já... Eu tenho acompanhado alguns países, já tem alguns países que já tá se aguentando já, né? Nessa torcida, né? Então, cara, você pega o resto do canal aqui, tem lugar que, praticamente, a gente não parou a torcida. O Japão tem bastante torcida, tem países asiáticos, tem países... Se quiser... Na Bielorrusa tem torcida, tipo... Tudo bem, tem países que até esconde número, mas... Mas tem... E dá pra ter, acho que na Suécia teve um pouco... É que aqui, putz, tá feio o negócio, né? Mas... Com vacina, a coisa sai. Agora, vamos... Sim, tem que dar. Tem que dar. Ah, então, perguntando, qual foi o maior clássico que você jogou? Não precisa puxar saco, não, hein? Ah, o maior clássico foi o Brapel, né? Já joguei o Caju também, Caxias de Juventude, mas igual o Brapel, assim, cara, pra te ter uma noção, quando a gente foi, a gente perdeu um jogo em casa e a gente ia jogar contra esse jogo em casa que a gente perdeu, a gente perdeu pro São Luís, que, teoricamente, se nós tivéssemos ganhado o jogo, se nós tivéssemos ganhado o jogo, a gente já tinha liberado, já tinha... Não corria mais o risco de cair pra segunda edição, vamos ao chão. Fomos pro clássico Brapel, correndo o risco de ser rebaixado pelo Pelotas, imagina, correu o risco de ser rebaixado em casa, pelo maior rival. Então, nessa semana, cara, o que rolava de fotos nos grupos, a torcida se ameaçando com o pacão, com a arma... Desculpa que eu tô rindo, cara. Cara, é um troço tenso. Nós fomos entrar pra jogar o jogo, tinha 3 mil torcedores balançando o nosso ônibus e gritando assim, se não ganhar, o pau vai pegar e jogando rojão, rojão em direção do ônibus, cerveja. Cara, foi tenso. O tenso não foi o jogo, o tenso foi a entrada. A entrada foi punk, foi um negócio assim, ó... Nossa, tanto é que nós entramos dentro do vestiário, a gente ficou, em média, 30 minutos sem ninguém falar com o outro de tanta tensão que tava... É, porque a funila daquela curvinha pra entrar no estádio, é aquele negócio maluco, né? É, bom, tu conhece lá e aí, tipo, seguranças não conseguem dar conta, é tapa, é boa, copo com cerveja, mijo, voa tudo. E, cara, a gente sabia que era o jogo da nossa vida, né? Se nós não tivéssemos ganhado o clássico, a gente tava apoiando até hoje. Pessoal ia lembrar Michel, vem, né? Vem, vem. É, não, foi um negócio... E graças a Deus eu fui abençoado ainda de fazer o gol, né, cara? E aquilo ali me credenciou com a torcida Chavante e foi maravilhoso, cara. Se eu ir pra Chavante depois gritando o seu nome é... É, 10 mil gritando o seu nome. Imagina, cara, um Gabigol da vida com 70 mil gritando o seu nome. É coisa de outro mundo, né? Sim. Não à toa eu gosto tanto do Chavante, né? Acho que... Quando alguém já torce pro time menor, vê um... Uma adesão, vê um... Um apoio tão grande da torcida. Às vezes até sem um grande motivo, sempre tem um grande elenco. Se ela já caiu, afundou, tudo. A torcida é apaixonada, né? Então, pô... Cara, porque nós fomos jogar a Série B lá contra o Sampaio Correia. Foi torcedor lá no Sampaio visitar, torcer e gritar pelo Chavante, cara. É uma paixão enlouquecedora aquilo lá. Sim, eu voltarei a ver aí pela Série B aqui no interior de São Paulo. E até uma outra pergunta aqui via Twitch, que eu falei que de noite tem uma desamboa da galera da Twitch, até agradeço. É a audiência que vem tudo do André Reine, meu amigo. Eu até agradeço mais uma vez. Aí perguntando, o que faltou pra você se firmar no coxa, cara? Acho que é difícil também, time que às vezes tá nessa de subir e descer. É um negócio complicado também, né? Tipo, tá todo mundo que tem a sua ver, né? Cara, eu vejo o Curitiba. Falar do Curitiba. Um clube que tem uma estrutura... Olha, não perde pra nenhum dos tops aí. Uma cidade que... Pô, Curitiba, pra mim, foi uma das melhores capitais. A melhor cidade que eu morei em termos de escola pros meus filhos. Medicina, lazer. Cara, como que o Curitiba não tá disputando a Libertadores? Como que o Curitiba não tá disputando lá em cima? E respondendo a pergunta dele, cara, o que faltou foi a oportunidade. Me colocar pra jogar, me colocar na arena. Me dá a oportunidade, como muitos meninos têm a oportunidade de jogar lá. Quatro, cinco, seis, sete oportunidades. E às vezes ser disso. Muitas vezes os clubes grandes contratam jogadores que vêm se destacando num clube médio e não dá a oportunidade desse jogador jogar. Aí o porquê, aí a gente já entra numa outra conversa que eu acho que falar ao vivo aqui, a gente poderia estar denegrindo algumas coisas, né? Mas o porquê fica por conta da imaginação de cada um. Não, mas o que eu comento também até, quando eu entrevisto muita gente fora do Brasil, eles falam. Tem muita gente que tá arrebentando na base, não tem oportunidade, se sente super inseguro, tenta buscar pra sair. Eu falei com o cara que tá em Malta que era... Surgiu da base do Santos, fez a base toda no Juventude. Aí não tinha chance, ele teve que sair. É que hoje em dia tá mais fácil sair do Brasil, né? Tá muito mais globalizado, tem muito mais empresário, tem mais torneio de base, mas... Tem tanto talento no Brasil que não chega a jogar aqui, que você vê... Hoje o craque lá na Alemanha, brasileiro pra mim, o melhor atacante do Brasil, tá na Alemanha e o pessoal nem viu jogar aqui direito. Pois é. Com certeza. É relativamente comum isso hoje em dia, né? O futebol brasileiro, ele tá muito... É uma cúpula, né? É uma bolha que só joga os mesmos, só roda os mesmos. E aí acaba que não dá oportunidade pra aquele que tá trilhando, que tá caminhando, que tá perseverando, que tá crescendo. E aí acaba tendo que sair, não tem jeito. É, tá falando aqui do Fabrício Oia. Verdade, aqui... Não, putz, o Fabrício Oia é do Corinthians, né? Até me recorrija aqui quem estiver vendo o vídeo aqui, mas... Não, cara, tem... Ainda mais... Esses times que tem mais estrutura, giram muita gente e acabam desperdiçando muita gente, né? Isso que eu vejo relativamente comum. Tu pega o Flamengo hoje, o time do Flamengo montado, tem espaço pra entrar mais um? Não, tem um raro time que você sabe a escalação inteira, coitado de que é o décimo segundo da lista, porque não vai entrar. Não vai entrar, então acaba que... Aí o cara tem que procurar, não adianta. É, eu tô tentando pelo outro bloco aí do canal no YouTube, até, galera, obrigado pela audiência. A gente sempre pede aí, segue o canal no YouTube, na Twitch, segue a gente no Spotify pra sempre trazer conteúdo diferente, trazer gente que às vezes a gente não vê tanto na mídia. Eu quero muito dar visibilidade, que nem o nosso artilheiro aqui, Michel, agora. E você pega o Flamengo mesmo, pô, a base do Flamengo sempre foi muito boa, com essa falta de espaço, tudo bem em função de, claro, o time tá bem montado, arredondinho, é até compreensível, mas... Tem moleque muito bom que tá jogando segunda divisão da Bélgica, porque não tem espaço, né? Então é... Que eventualmente estaria no clube rival aqui. Pois é, aí tu pega, tá jogando a segunda divisão, daqui um pouco vai pra um top lá e faz a vida dele, faz a carreira dele lá e não quer mais voltar pro Brasil. É o que eu mais ouço é a entrevista, e às vezes até país que é pouco conhecido. Falei com dois rapazes aqui em Hong Kong, pô, pouquíssima gente acompanha a Liga em Hong Kong, não é que nem a Liga da China, tem menos competitividade. Bom, o país paga bem, o lugar é muito bom, né? É caro, mas é muito, muito bom, e ninguém quer botar. Ah, e sem contar que é um lugar onde se tem tudo, né? Eu tenho um amigo meu que tá lá, o Luciano, ele fala que internet, wi-fi, tem... Pega praça em qualquer lugar, tu pode sair com a tua família, em qualquer horário que é seguro. Aí tu pega um país desse, um tubo desse organizadinho que faz um dia, pra que eu vou voltar pro Brasil? Pra sofrer? Pra pegar um time aí, por exemplo, jogar um campeonato, uma primeira divisão, em qualquer estado aí, tu pega um time mais ou menos com problema, já não te paga salário, já... Sim, eu tava entrevistando outro dia um jogador aí que foi de base do Cruzeiro, tudo, saiu, acabou passando pelo Marília na Série A1 Paulista, não recebeu um centavo até hoje. Acho que acabou recebendo depois de muito tempo, mas... Você joga uma Série A1 Paulista, que passa na TV, aqui na Globo, chega, passa quase todo o Brasil, não pagou. Então, se essa é a realidade de uma Série A1, imagina do resto, né? Cara, e aí tu pega, o Paulista hoje é o carro-chefe do Brasil. Eu fui jogar o Campeonato Paulista porque existe uma lei aí que o clube não pode atrasar o salário, porque senão perde ponto. Só que essa lei, ela não é aplicada. Não é. Porque a gente ficou no Guarani, em Campinas, três meses sem receber salário, e a gente chamou o sindicato, conversou com a diretoria e seguiu ela por elas, entendeu? Então, cara, é muito difícil, cara. É muito difícil sobreviver no futebol, assim. Nessas questões, agora tu deu o exemplo do Marília, eu tô dando esse exemplo aí que eu tive. Aí tu pega aí, o jogador que ganha três, quatro, cinco, dez, dez mil. Ficar dois meses, três meses sem receber num estado que não é o teu, pagando aluguel e... Fora os outros gastos que todo o nosso pai de família tem, é muito difícil se manter. E aí, qual que é a tua realidade hoje aí no Concórdia? Campeonato catarinense, que eu acho que é um dos campeonatos mais competitivos do Brasil, acho que catarinense, capixaba... Tem uns campeonatos que qualquer um pode ganhar, né? Um negócio maluco. Tudo bem, aí tem hoje, de uns anos pra cá, alguns times que estão mais recorrentes em decisão, mas é tanto time que joga um nível parecido... Qual que é a expectativa do clube? Não, a gente, o primeiro objetivo do clube que o Concórdia se manteve no ano passado, jogou a repescar e se manteve na Série 1, a gente tem objetivos muito concretos. Primeiro de todos é fugir do rebaixamento e depois classificar. Aí depois, quando a gente classificar, a gente costuma dizer que a gente tem um grupo muito aguerrido, um grupo muito forte, assim. A gente costuma dizer que se nós classificar contra o mata-mata, aí o bicho vai pegar esses lados, entendeu? Então a gente tem esses objetivos. É bem definido. Tinha, tá vendo? Estão falando, ainda tem Chapecoense, tem Havaí, tem Brusque, Joinville... É time que não acaba. Aí vira e mexe, tem gente que chega, bota uma grana no outro clube também, sobe. Você tem um metrô aí, o metrô subiu, né? O metropolitano também, ou não? Metropolitano tá na Série 1. É, então, o metrô é que tem, acho que o André Santos aí com o time, já é um time tradicional. Se bobear, também chega. É aqui de Santa Catarina, é. Sim. Você pega o exemplo do ano passado, o ano passado mesmo, a Chapecoense quase ficou na última rodada e o oitavo foi campeã do campeonato catarinense. E eu acredito que foi o campeonato catarinense que deu o gasto pra ela ter subido pra Série B, da Série B pra Série A. É, então, um negócio maluco. É um campeonato legal de ver e, poxa, não... Aí quem que tá transmitindo catarinense? Não é a Globo, né? Cara, é só a... Não, é a federação aqui, tem a federação catarinense TV aqui, aí ela transmite, paga uma taxinha e consegue assistir os jogos. É, já teve outro ano também que a Globo não pagou, mas, cara, é um campeonato muito interessante. É que é um pouco também, eu sou de São Paulo, quase todo vídeo eu falo a mesma coisa. São Paulo e Rio se consideram autossuficientes e, de certa forma, até é, mas poderia abrir o olho pro resto, né? Você teve no Guarani, eu trouxe pra ponte, não chega notícia daqui do lado, ia ser quilômetros aqui. Eu, minha opinião, assim, o campeonato paulista é o carro-chefe, o carro-chefe, assim. Só que o campeonato gaúcho, pra mim, na minha opinião, tá em segundo lugar. Porque lá, se tu olhar mesmo, a equipe que tá em último colocado hoje, até Inter e Grêmio, cara, é jogadores. Bom, o Neto Baiano tá lá, é Hugo Almeida, Leandro Leite, pega jogadores que jogaram em Série A, Série B e fora do Brasil, que estão jogando, disputando o campeonato gaúcho. Eu, pra mim, hoje, tirando o campeonato paulista, que é onde tá o top, o campeonato gaúcho é um, em termos técnicos e financeiros, pra mim, um dos melhores, assim, depois do campeonato paulista. Ah, é que eu não sei se é imparcial nessa hora, que eu gosto do futebol gaúcho, né? Mas, de fato, tem uma coisa que você falou, os times menores, acho que o que gera equilíbrio são esses times menores, que cada, todo mundo pode ganhar de qualquer um, aí, né? Aí, não, no Rio Grande, é um negócio maluco, né? E que, às vezes, em outros estados não tem. É, pega hoje uma série. Exatamente, nós temos três times, no campeonato gaúcho, temos três times na Série A, Inter, Grêmio e Juventude. Um na B, Brasil, dois na C, Ipiranga e São José. E o Josequinha, né? E o Josequinha. Cara, é um negócio, aí tem Caxias que tá na Série B, tem Aimoré que tá na Série B. Então, é um campeonato onde se piscou o olho, é rebaixado, não tem? Sim, não à toa o Brasil de pelotas tá beirando rebaixamento direto, né? Tá flertando com a queda. Com certeza, com certeza. Ano passado não caiu porque era pandemia. Exatamente, exatamente. E esse ano, conseguiu ganhar agora do esportivo pra dar uma respirada, porque senão ia estar numa pressão danada também. É, começou... O primeiro jogo jogou bem, o primeiro tempo faltou o gás, o segundo jogou mal. Mas o jogo com o time de Bento aí o negócio foi pesado, porque senão não ia não. E essa é até outra coisa, você que rodou bastante, você acompanha futebol do Brasil todo? Como é que é a tua relação com os clubes? Cara, eu acompanho todos os times que eu passei, eu acompanho. Acompanho o campeonato de Natal, porque eu passei em ABC. Acompanho o campeonato de Minas, porque eu joguei na URP e no Tupi. Acompanho o Paulista aí, que eu acho que a gente tem... O Carioca e o Paranaense pra cá também. Acompanho quase todos, cara. Eu sempre estou atento, sigo as federações, vejo os gols. Estou sempre acompanhando, até porque eu tenho uma ideia, assim, mais pra frente. Bom, eu estou com 31. A minha meta é jogar até os 38, 40. Porque eu me cuido e, cara, do jeito que está o futebol hoje, se deixar, ah, eu vou longe. Depois eu tenho a ideia de seguir como treinador, entendeu? Então, já desde agora eu fico vendo aquilo que eu vou trazer pra mim, aquilo que eu vou descartar, entendeu? De todos os treinadores que eu passei, tem algumas coisas anotadas já. E aí, depois, pra frente, vamos ver o que Deus vai abençoar. E se abrir portas, eu vou seguir nessa carreira aí. Não sei se você lê mente, mas você matou a pergunta que eu ia fazer. Não preciso nem fazer mais. Mas eu faço uma nova, que é meio manjada, mas... Tá, daí você fala o que quer ser treinador. Qual foi um treinador aí que te inspirou, que às vezes o pessoal não imagina? Que é uma referência toda, que às vezes é desconhecido. Falar sempre do principal é, talvez, ser meio manjado, mas... Como que você fala, pô, isso aqui... Ah, cara, eu acho que o... Vou falar três nomes, assim, sabe? Um cara que eu gostei muito, apesar de eu não concordar com tudo que ele fazia. Eu não concordo com tudo que ele fazia, mas... Em maneiras de trabalho de campo, de ideia e de leitura, pós-primeiro tempo, o Rogério Zimmermann, do Brasil. Esse cara eu achei que eu trabalhei, né? Depois, um cara sensacional, que até é falecido hoje, que foi o treinador que eu fui a primeira vez afileiro do Campeonato Gaúcho, o Beto Campos. Até foi campeão gaúcho com o Noia. É, então, pelo Noia, é. Esse cara morreu muito cedo, cara. É. O cara foi campeão gaúcho em cima do Grêmio, se eu não me engano, ou do Imbro. Eu sei que ele disputou a final com um dos grandes e foi campeão gaúcho. Cara, e depois, o treinador que tá no São Luís, que passou pelo Ipiranga, o Paulo Henrique Marques, eu aprendi muito a questão de movimentação com ele. E eu gosto muito do treinador que tá aqui também no Concordia, o Emerson Cris. Concordo com algumas coisas desses treinadores, mas discordo de outras, entendeu? Normal. Na vida, a gente vai compondo um repertório e vai vendo que faz sentido, né? Exatamente. Então, tipo, eu gosto da parte tática de um, eu gosto da maneira como se lida a digestão do outro, eu gosto da parte onde ele é mais rigoroso, ou é mais alegre do outro. Então, eu acabo juntando algumas coisas, né? E, cara, e o grande, o Sul... Eu não sei dizer o porquê, talvez até você saiba que surge tanto treinador do Sul, né? Cara, aí tu pega Thiago Nunes, tu pega Mano Menezes, tu pega Filipão, Paulo Turra, o cara... É incontável isso, incontável. Não, não, isso são os famosos, mas são incontáveis, treinadores, tipo... Os caras são muito estudiosos, assim... Assim, Jorge, tu pega aí... Bom, o Thiago Nunes mesmo é um cara que é muito estudioso do futebol. Aí esses caras mais já... Cascudo, aí, Mano, Filipão, esses caras são top, mano. Então... É, mas aí você acaba vindo até numa terra que vem credenciada como uma escola informal de que surge treinador bom. E, claro, você convivendo com esses caras... Tite, nós temos aí o da nossa seleção, o Tite, quase que eu esqueço, mas... Não, pega a história do treinador da seleção... Parece que é um pré-requisito, chegar na CBF tem que ser gaúcho, cara. Tem que mostrar o que é RG e o que é gaúcho. É um negócio doido. Não, você ainda bota o Dunga no meio, você pegou a sequência inteira, cara. É, tipo, é só da terra. Cara, e assim, ó... É, e falando do Dunga, cara, eu sou fã vasta, assim, desse cara. Vejo os vídeos dele. Eu acho a entrega dele dentro de campo... Se todos os jogadores tivessem a entrega dele dentro de campo, nós éramos campeão do mundo novamente. É, e foi por um lapso pontual de uma pessoa que o jogo não foi, mas o Brasil estava bem na Copa com ele. Então, é, mas enfim... Tá, com certeza. Futebol são detalhes, né? É. Aí tu pega hoje o futebol mesmo, ele é resumido. Eu vejo o futebol como um jogo de xadrez hoje. Uma peça, a mão mexida, é um piscar de olho que tu acaba perdendo a partida. Porque acho que os times estão mais fechados, né? Então se vacilou um ponto, sai, né? Da curva, né? Com certeza. Você que é um atacante e não vê que os times estão mais fechados, como é que você lida com isso? Pelo menos aqui em São Paulo... Ah, cada... Tá fechado, cara. Desculpa. Cara, cada ano que passa, pro nove... Na verdade, a maneira como o futebol está se desenhando hoje... Fica difícil pro nove jogar, entendeu? Nove hoje acaba se tornando um peão, vamos dizer assim. Porque a bola acaba que, muitas vezes, a equipe está fechada e aí aquele cruzamento pra dentro da área, é tromba, é divide, aí sobra com ponta fazer o gol, sobra com meia. E essa história de jogar em 30, 40 metros dificultou muito as coisas, né? Bloco baixo, baixo, só marcando e saindo o erro, isso acaba se dificultando muito. Mas são estratégias de jogo, né? E a gente tem que estar sempre estudando uma maneira de vencer essas estratégias. Sim, bom, eu sei que até ter interesse de longo prazo nisso faz sentido e, como você falou, você sempre cuidou do físico, porque cada vez está mais difícil, você tem que gastar muito mais energia pra gerar uma falha no outro time e gerar uma oportunidade, né? Então é... É cansativo nesse ponto, né? E aí tu pega hoje, os zagueiros é 1,90m, então acaba que é mais difícil, sabe? Ah, e tem um participante aqui que está mandando perguntas muito boas aqui, ó. Fator sem torcida, está ajudando o time de menor expressão? Ah, eu acredito que sim, né? Acredito que hoje, vamos dar exemplo dos grandes, mas se tu pega um Corinthians e um Flamengo jogando em casa com 50, 60 mil torcedores apoiando, se eu vestisse a camisa de um desses dois, com certeza o meu fator emocional, motivacional e físico iria triplicar, entendeu? E aí, não adianta, o fator torcida é... a torcida empurra o time e tu acaba fazendo coisas que hoje, com o silêncio, nós, que jogamos contra os maiores, acabamos nos motivando muito mais, entendeu? Porque não tem aquela pressão de torcida, não tem interferência, então acredito sim que o fator torcida está beneficiando as equipes de menor expressão. É interessante, agora, vamos lá, você fala de ser treinador, fala de futuro, até era um negócio que eu ia te perguntar, você fala de estender a carreira, o que mais, uns seis anos, sete anos, é isso? É, eu tenho até uma meta aí, eu tenho uma meta, cara, a minha meta é jogar até os 38, assim, e jogar bem, cara, porque, cara, hoje eu faço, pegar até o ano passado, onde nós tínhamos GPS, ali no Cristina, eu estava correndo, em média, 10, 12 quilômetros por jogo, entendeu? Então, é uma média para quem tem 31 anos, e sobrando, assim, sabe, não tendo dificuldade para fazer a função. Agora, ainda dá tempo de a gente ver o Michel fora do Brasil, de repente ver aqui pelos lados de São Paulo de novo? Com certeza, cara, quase que, ó, quase que eu fui aí para São Paulo, teve uma proposta que me tentou muito, cara, do 15 de Piracicaba, um clube muito, muito bem organizado também, eu só não fui porque eu já tinha dado a minha palavra aqui no Concórdia, porque senão eu tinha ido, o Moisés Ergut, que é o treinador, me ligou, a gente conversou, eu acredito que ele entendeu a minha posição também, deu a minha palavra, já tinha assinado um pré-contrato com o Concórdia, entendeu? Da mesma forma que se eu tivesse assinado com ele lá, dado a minha palavra, eu não voltaria atrás, entendeu? Então, essa me tentou muito, quase que eu fui para o 15 aí para o jogo disputado hoje. Não, mas não vai não, deixa a portuguesa tentar subir, porque o negócio está feio aqui, cara, o luzinho aqui está... Está feio, está feio. Quando parece que vai, quando parece que vai, não vai, cara, é... Mas também o 15 quase... Isso pega, né, a portuguesa... Pois é, a portuguesa... Ó, a história que a portuguesa tem no futebol também, né, e está passando por esses momentos aí, complicado. Sim, estou até falando aqui, a segunda divisão paulista é muito boa, para mim, a segunda paulista é que nem o gauchão, cara, é um negócio maluco, cara. É, é muito boa mesmo, e a segunda divisão é os jogadores que estão acostumados a jogar a primeira divisão que não conseguirem ir para a primeira. Sim, é porrada, eu gosto de... Eu não sei para que eu falei, eu adoro assistir a dois, mas jogar a dois deve ser um negócio horroroso, porque é uma tensão, todo jogo é uma tensão absurda, porque você sabe que pode perder de qualquer um, você não sabe quem vai subir no campeonato, porque nunca cai um Corinthians em São Paulo, assim, mas sabe que também pode cair, né, então é... É assim como jogar o chão também, tirando o Grêmio Inter, né. Sim, é alto nível, né, Jorge, aí em São Paulo aí a 1x2 é só um campeonato de alto nível. Sim, sim. Ó, e na 3 também tem jogo muito bom, é que às vezes tem time que está mal estruturado, mas eu acho bem legal. Sim, e aí eu acho que para o lado da 3, assim, já... Aí tem aquelas equipes que, além de não pagar, ou paga um pouco, ou tem dificuldade de... Dificuldade de gerir o clube, aí já acaba mais dificultando as coisas, assim, né. Mas também para quem está começando, para quem tem ali 23, 24, 25 anos, é... Quantas histórias tem de jogadores que surgiram da segunda ou da terceira do Paulista e hoje estão discutindo aí campeonatos grandes, então... Não adianta, o foco, no meu ponto de vista, é o Paulista, Jorge, independente da divisão. Se você destacou no Paulista, sempre vai ter algo que os melhores empresários deles vão buscar primeiramente do Paulista, independente da divisão. Se o cara fez, vamos supor, 20 gols na 3, ele vai estar no foco, não adianta. Sim, sim, sim. É, pega alguns clubes que subiram, pegou o São Bento que subiu, pega o Inter de Limeira que subiu, mas a galera circulou o Brasil, está no Goiás, tem as séries de clube aí que... E aí você pega o mesmo Goiás, as do Botafogo, era o cara que já estava na Série B, arrebentando no Chavante e entra quase na mesma condição, né. Por isso que você falou, o Paulista é muito visto, né. Muito visto, muito visto. E a gente pode até fechar aqui com uma pergunta aqui de uma pessoa, que o Felipe... Tá, mas você sonha em jogar algum clube, cara? Cara, eu não vou citar clube, mas eu sonho, o meu sonho é voltar, o meu sonho é... Eu estive na Série A, eu fui para 19 jogos na Série A, e o meu sonho é voltar para Série A para jogar, porque eu vejo o campeonato da Série A e a gente tem que ter um autoconfiança e eu tenho a minha autoconfiança que eu posso chegar na Série A e fazer gol na Série A. e fazer bons jogos na Série A. E se eu fosse falar um time, aí é o meu colorado, né, o Inter, né, é o meu colorado, né, que é meu time de infância, assim, sabe. Você fez falta, então, agora. Porque, pô, estava sem o peruano lá, cara. Cara, aquele cara é top também, né. Aí tu pega, né, aí o Damião, o Uruguai lá, como é que é o nome dele lá, que foi para o Inter. Não, mas, cara, pega o Luiz Adriano. Pega o Luiz Adriano. Luiz Adriano. O András, cara, está arrebentando até hoje, cara. Até hoje, até hoje. O Pato, que é da mesma geração, tudo bem, o pessoal acha que não jogou tudo que poderia jogar, mas, enfim, a geração é muito boa. É, o Pato, o Pato, o cara, o que que eu vejo do Pato, assim, o cara com potencial, quando o Pato surgiu, a mídia falava que ia ser o segundo Ronaldo, eu vejo que ele, ele não quis, cara, a verdade é essa, ele não quis, ele não quis pagar o preço que tinha que pagar, se ele tivesse pagado, com certeza era o nosso nome da seleção, porque ele tem uma qualidade, o cara que bate com as duas pernas, tem um domingo, bola. Não, com 16 anos, humilhou o Palmeiras aqui em São Paulo, cara. Pois é, então, então é o... Mas o teu comentário de Serie A faz muito sentido, que você vê hoje que artilheiros não eram nove, mas que acho que faltou saber usar o nove também no Brasileirão, quando surgiu o nove bem usado, era o Luciano que começou a fazer gol pra caramba, num time até que estava cambaleando, e uma coisa que eu acho interessante, você pega o Atlético Goianiense, que às vezes chega desacreditado, tem muita mudança, porque normalmente o time médio ele acaba sendo vulnerável de outros clubes, enfim, é comum. Poxa, o jogador que teve condição de continuar lá, conseguiu aparecer muito bem. Eu gosto muito de ver o Chico jogar, o Chico teve chance lá, ele mostrou que ele já mostrava na Série B, que eventualmente outro clube não teria, então acho que a continuidade deu um peso absurdo, né? Ah, com certeza, cara. Às vezes tu tem a oportunidade de sair pra um grande, pra um top, mas tu sabe que tu vai chegar lá e não vai jogar. Então fica ali, fica ali e joga, e aí aparece, e depois que tu aparecer aí as coisas tornam mais fácil. Tu pega hoje o Claudinho do Red Bull. Claudinho ou jogaria no Flamengo, se tu fosse pro Flamengo? Ia jogar no lugar do Everton Ribeiro ou do Arrascaeta? Cara, na ponte não jogava. Então o cara, pois é, aí o cara é artilheiro do brasileiro, com boato que vai pro Red Bull lá da... Da Alemanha, sim. Da Alemanha, o Red Bull da Alemanha, é. Então, aí, aí, bota ele no Flamengo. Cara, não tem como se tirar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, o Gerson. O Michael, tinha arrebentado no campeonato anterior, mal entra, né? Pois é, então, aí. Então, é a escolha, né, Jorge? Escolher eu ficar ali, estou identificado com o clube e com certeza faz um bom campeonato, se joga um bom campeonato. Bom, então, o que a gente só pode desejar é que nesse primeiro semestre, chama o Neto Volpe pra falar com a gente também aí, porque o time tem muita lei. Amanhã, amanhã, amanhã eu vou falar com ele. Amanhã eu já posso deixar. É, a assessoria dele já tá aqui, assim, mas fala, ó, o japonês tá querendo falar com você. E, pô, esse time consegue ir longe. Claro que campeonato estadual é tiro curto, é complicado. Você viu no Chavante, qualquer coisa, tipo, um tropeço e o outro pesa, mas dá pra ir no Catarinense. Você sabe que dá, até porque esses outros times com um pouco mais de orçamento, mais tradicionais, também não estão financeiramente bem e sempre começam o estadual, às vezes, se reestruturando, né? Ver o Figueira aqui, toda hora tá se reinventando. Então, acho que conseguindo chegar nessa fase final, não a fase final pra baixo, mas a fase final pra cima, se você vier pros lados de cá, eu faço o clube de fora do estádio, porque dentro eu não posso. Com certeza. Eu vou lá bater no ônibus, tá aqui, né? Não, mas aí a gente combina, se eu for pra esses lados, aí a gente combina de comer um, fazer um churrasco, um porcelão. Fechou, fechou, é um prazer. Porcelão gaúcho. Sim, sim. Eu que me mostrando um pseudo gaúcho, não tenho cara nenhum ali gaúcho, mas é um pseudo gaúcho. E aprender a tomar chimarrão, né? Aí completa tudo. Pois é. Com o telão gaúcho e aprender a tomar chimarrão, tá. Pô, esse é até o ir no gaúcho do Rio Grandense, pô, mas aí fica uma outra história. Tá. Bom, Michão, muito obrigado mais uma vez. Não sei... Por que tem uma parada tão longa aí no campeonato agora? Ah, na verdade a parada foi... Parou, e na verdade ia parar 15 dias, mas aí teve uma conversa na federação com o governador e aí agora já retornou os jogos atrasados, até ontem teve dois jogos. Domingo já vai ter jogo novamente. Ah, parou, mas não parou, né? E aí então a retomada ficou pro dia 21, pro próximo domingo. A gente, até então, tá programado o nosso próximo jogo no dia 21 contra o Joinville lá. Então, cara, até porque que mal faz o futebol, né, pro Covid, né? Pelo contrário, eu acredito que ele só ajuda as pessoas a ficar em casa, a ter um entretenimento. Porque com toda essa situação que o mundo tá passando, acho que o fator psicológico é o que tá mais sendo afetado fora as mortes e as dificuldades agora com os hospitais. Mas o fator psicológico, ele acaba pesando. E tu ter um clássico, por exemplo, agora pra frente, ó, a final, Flamengo e Palmeiras. Pô, quem não vai querer assistir se jogando em bola? Então, eu acredito que o futebol é um meio muito seguro e também já aproveito aqui a oportunidade pra dizer aí pro futebol, ele não tá atrapalhando em nada essa nossa... O que tá se fazendo pra cair os casos, né? Então, pelo contrário, ele só ajuda o pessoal a ficar num domingo em casa, num sábado em casa, se tinha uma boa partida. É, porque as aglomerações que tiveram foram em função de jogo, mas não era o pessoal ir, né? Nessas decisões que tivemos aqui, mas tirando isso... É, e acaba, com certeza... É que, putz, vamos lá, vamos ver, acho que ninguém imaginava que ia ficar um ano em casa. Pra quem pode ficar em casa. Pois é. E com a perspectiva de, de repente, ficar mais um, cara. Porque quando é que eu vou ser vacinado? Realisticamente, aqui, cara. Tem uma perspectiva. Entendeu? Não tem uma perspectiva, né? Então... Então, bom... Paciência. Cada um faz o seu trabalho. E faz a luta, né? E eu não sabia que você tinha sido artilheiro do Nordeste, como foi no Sul. De repente, pode ser Santa Catarina de novo, então. Ah, vamos pra luta, né, meu Jorge? Tem a oportunidade aqui. A gente vai balançar as redes... E aí, eu vou pegar uma entrevista sua no NSC aí. Tô quase combinando com a galera do mundo fazer uma celebração pra divulgar aqui, cara. Agora não tá podendo, né? Mas as duas vezes que eu fui lá no Rio Grande do Sul, eu acredito que aqui também tem a festa, né? A festa da entrega dos troféus. Aí tu... Pô, tu entrar dentro do salão lá com jogadores de Inter, Grêmio, Presidente, todo mundo se conhecer, todo mundo se chamar pelo nome, é... Cara, é top, assim, sabe? Saber que tu veio do... Ah, tá lá o artilheiro do São Luís, o artilheiro do Passo Fundo. Jeromel te apertar a mão, Edenilson, D'Alessandro, os caras ter... Saber quem tu é, saber... Independente de não ter tido um ataque ou ter jogado na equipe grande. Mas as pessoas se reconhecerem pelo que tu fez é... É um negócio de muito valor, assim, sabe? É muito bom. Sim, sem dúvida, hein? E você tá numa posição que dá pra deixar essa marca, né? Então, poxa, o campeonato é curto aí... Com certeza. Aproveita as oportunidades, que eu sei que você aproveita que... Você é aquele cara no jogo, o cara vacilou um pouco, você tá ali do lado da trave e fez o gol, cara. Você sabe muito bem. Ah, é? É, eu sou doido, cara. Pô, mais uma vez... Tem que tá sempre... Tem que tá sempre ligado, né, Jorge? É, não, mas é, tipo... Você é um cara intenso, que não fica em cima do zagueiro, não. A gente não fica lá, mas... Quando o cara dá um passeio, você tá aqui do outro lado e faz o gol, então... É isso que eu falo, você lembra muito o Basgóssi, né? No meu ponto de vista, assim. Sim, sim. Bom, Michel. Dez horas da noite, agradeço a tua presença. Eu falo, um desconhecido. Mas sou cara de pau pra caramba, então dou um jeito de falar com as pessoas. E eu quero divulgar todo mundo. Cara, eu quero divulgar a galera que eu sei que tem valor pra caramba, então... Cara, Jorge, eu que te agradeço, cara. Bah, sempre que tu tiver aí, se quiser, a gente tá à disposição. Muito obrigado aí. O que precisar também da minha parte, conta comigo aí. Precisa de contato de algum jogador ou... Ou se precisar de um cara que vai aí também assar uma carinha, pode contar comigo. E que aqui a gente mande esse negócio de assacada aqui no Rio Grande do Sul. Eu não manjo porra nenhuma, então você será muito bem-vindo. Até pra esse fator de utilidade. Mas eu quero ir pra tuas terras, aí a gente vai junto, hein. Mas aí, ó... Ah, a terra é linda demais. Gramado, principalmente. Até você, conhecendo tanto o campeonato, dá umas ideias loucas aqui. Porque de ideia maluca eu tenho toda hora. Como é que a gente troca umas ideias aí? Vai saber, né? Ah, tranquilo, tranquilo. Bom, então mais uma vez, muito obrigado, Michel. Obrigado aí pra quem acompanhou. Sexta-feira é de noite, né? Poxa, não é pra todo mundo. Que o canal cresça e que a gente consiga sempre divulgar cada vez mais. Gente que, poxa, artilheiro e tudo quanto é canto, que seja mais conhecido, né? Tá, com certeza. Obrigado aí. Um abração a todos. Desejo aí saúde pra todo mundo, que é o nosso bem mais precioso. Deus é de saúde pra todo mundo. E o resto a gente, se Deus quiser, vai correndo atrás. Maravilha, de acordo. Boa noite aí, Michel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.